Fala galera, top! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou ensinar pra vocês cadências que são típicas da bossa nova. Vou ensinar uma cadência em duas tonalidades diferentes. Então, vou compartilhar aqui minha tela com você. É muito comum, quando você tá tocando uma bossa nova, você ver esse tipo de cadência que eu vou mostrar aqui. Antes de fazer essa cadência, ela é um alvo, né? Ela é uma preparação pra gente ir pra esse acorde aqui, ó, Fá. Então imagine que você quer preparar um Fá com sétima maior. Na bossa nova, você vem aqui, ó, você faz esse acorde, ó, Lá 7, 13. Lá 7, décima terceira bemol. Depois você faz um Ré 7, sus com nona, que é a mesma coisa que um Dó com baixo em Ré. Poderia até fazer aqui, se eu pudesse. Mas eu vou fazer aqui, ó. Depois Ré 7 com a nona bemol. E eu vou fazer o mesmo movimento, só que começando no Sol agora, ó. Sol 7, 13. Sol 7, décima terceira bemol. Dó 7, sus com nona, que é a mesma coisa que um Si bemol, baixo em Dó. E um Dó 7 com nona bemol. E aí eu caio pro Fá. Beleza? Então eu vou aumentar a tela aqui, pra você ver os meus dedos aí, como que eles vão suar. Então, ó, eu quero ir pro Fá. Eu faço aqui, ó. Lá. Tranquilo? Vamos pra uma próxima aqui agora. É a mesma coisa, só que se eu estivesse tocando, fazendo uma preparação, e esse acorde estivesse aqui na quinta corda, né? Que é o caso desse Si bemol com sétima, né? Ele tá aqui, ó. Eu poderia fazer a mesma preparação aqui, ó. Poderia. Mas pra eu ficar mais solto, eu vou fazer ela pensando aqui que eu quero resolver na quinta corda, né? Então, Si bemol tá aqui, ó. Certo? Vou começar no Ré 7, 13, ó. Ré 7, 13. Ré 7 com a décima terceira bemol. Aí eu faço aqui o Sol 7, Sus. Com nona, que é a mesma coisa que um Fá baixo em Sol. Aí eu vou arrastar esse acorde pra trás, ó. Inclusive, vou até digitar aqui, ó. Pra facilitar a vida, né? Você pode imaginar isso aqui como um Fá com baixo em Sol. E esse aqui como um Mi com baixo em Sol. Olha lá, ó. Tá? Então, ó. Fá com baixo em Sol. Mi com baixo em Sol. Aí você vai fazer o mesmo procedimento, só começando do Dó. Dó 7, 13. Dó 7 com a décima terceira bemol. Fá 7, Sus com nona. Aqui você pode chamar ele também. Vou até digitar aqui, ó. Você pode chamar ele de Mi bemol com baixo em Fá. E esse aqui, Ré com baixo em Fá, você pode chamar ele também, ó. Que seria aqui, ó. Eu vou arrastar só esses três. E aí resolvamos o Si bemol. Então, a sonoridade vai ficar desse jeito aqui, ó. Sacou? E aí, a ideia é você aplicar essa cadência sempre que você for pra um acorde de primeiro grau. Se você for analisar ela ali mesmo, né? Você pode pensar assim, ah, se eu tô no Fá, ele começou no Lá, significa que eu começo essa cadência da terça maior do acorde. Então, ó. Por exemplo, se eu quiser fazer ela em Sol, quem que é a terça maior do Sol? É o Si. Então, começa ela no Si. E aí, eu vou resolver no Sol. Ah, eu quero fazer ela em Dó. Quem que é a terça maior do Dó? É o Mi. Então, você pode fazer aqui, ó. Tranquilo, galera? Então, isso daí é uma dica de cadência aí que você pode pegar. Depois, qualquer hino que você quiser, né? Você pode pegar aqui, ó. Você já pode pegar nessa parte, ó. Só então, as de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Beleza, então, galera. Top pra finalizar esse vídeo aqui, ó. Aproveita aí, curte esse vídeo, compartilhe ele, salve esse vídeo pra você estudar depois com calma isso daí. Comente aqui que eu quero ler os seus comentários. E uma coisa opcional, caso você queira saber a respeito dos meus treinamentos, você vai lá na minha biografia que eu deixei um link lá, beleza? Então, tamo juntasso, permitindo Deus. A gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.